Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri e cá estou eu gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez é o meu material escolar da faculdade, agora indo para o sexto período de nutrição na UniRio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Se você quer conferir qual vai ser o meu material da faculdade nesse novo período, é só continuar assistindo ao vídeo logo após a vinheta. Mas antes de começarmos oficialmente esse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhecia o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos e ativa o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. Também me sigam lá no meu Instagram que é o arroba Nutrição por Amanda, estou sempre compartilhando um conteúdo muito legal por lá também. E por último e não menos importante, deixe seu like nesse vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo para que eu possa estar trazendo mais conteúdo desse tipo para vocês aqui no Passos de Nutri. Sem mais delongas, bora começar esse vídeo para não ficar longo assim como todos os meus outros vídeos ficam, inclusive de material escolar. E se eu não me engano, esse é o terceiro vídeo que eu faço para vocês sobre o meu material da faculdade. Eu fiz no primeiro período, eu fiz, se eu não me engano, no quarto período e agora no sexto período. Estou deixando todos os vídeos aqui para que vocês possam conferir após finalizarem esse vídeo aqui. Então, bora lá! Vou começar pelas coisinhas mais bobinhas, depois eu mostro o meu estojo, o que tem dentro dele, quais são as novas coisinhas de papelaria que eu comprei para esse novo período, depois eu mostro para vocês alguns materiais extras que eu utilizo, o meu geleco e, por último, a minha mochila e também a bolsinha de marmita que eu uso. Bom, vou começar mostrando, então, o meu atual planner. Não é uma coisa especificamente da faculdade ou que eu vou utilizar nela, mas é o planner desse ano de 2024 que eu vou estar utilizando tanto no sexto período quanto no sétimo período, que eu vou cursar no segundo semestre do ano, para organizar a minha vida, minha vida pessoal, minha vida acadêmica, todos os meus afazeres, compromissos, enfim, que é esse planner aqui. Ele é da Best Paper, ele foi super baratinho e nele está escrito Seja corajosa, seja ousada, seja você. E ele é assim, bem simplesinho. Ele tem 80 folhas e, por dentro, ele tem um planejamento mensal, ou seja, aqui, se eu não me engano, é o mês de abril. E aí tem algumas linhasinhas para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, sendo que o dia você também encaixa. Ah, o dia 1 é na segunda, então você coloca dia 1 na segunda, dia 2 na terça e assim vai. Ah, não, o dia 1 nesse mês começa na sexta-feira. Então você acrescenta o dia 1 na sexta-feira e assim por diante nos outros quadradinhos. Do outro lado da página, a gente também tem prioridades, tem uma escalazinha de hábitos para você escrever qual hábito e as estrelinhas que você deu para esse hábito nessa semana, uma abinha de tarefas e o sábado e domingo ele é dividido juntinho na mesma parte. Bom, é um planner super simples, mas eu acho que ele tem uma organização muito boa porque eu gosto de escrever em tópicos e ele é mais objetivo, ele não tem tanto espaço para escrever, então eu realmente preciso escrever aquilo que é essencial e que eu preciso dar conta dos meus afazeres. Então é esse planner que eu estou utilizando no ano de 2024. Para a agenda da faculdade nesse ano, eu sempre gosto de ter uma agendinha para anotar a data de prova, para anotar quais são as informações que é necessária para determinado trabalho que a gente vai fazer, se é um seminário, quantas pessoas são, qual é a data, quais são os tópicos que a gente vai abordar, o nosso tema, enfim. Eu sempre gosto de ter um caderninho a mais ali sem ser o meu caderno de disciplina para anotar o que for relevante ali na sala de aula. E no caso minha vai ser isso daqui, uma agenda improvisada. Meu pai trabalha com algumas fábricas e todo ano as fábricas dão agendas para o meu pai, então a gente fica com um monte de agenda aqui. Às vezes elas são datadas, algumas não são datadas, que é o caso dessa daqui. A minha mãe sempre pega alguma para fazer planejamento financeiro e eu sempre pego as que não têm data porque eu gosto de utilizar ou para estudar, fazer cursos extras, eu anoto as informações aqui ou então para usar no caso que eu vou estar fazendo nesse período, que é essa agenda preta aqui, tem o nome da fábrica, mas não dá para ver. Aqui eu coloquei um adesivo, que é o Comer Pra Que, que é parte de um projeto que eu faço parte na faculdade e essa vai ser a minha agenda da faculdade. Ela tem espaço para informações pessoais, é bem simples, gente. A página dela é bem, bem simplesinha, essa daqui eu nem vou mostrar de perto porque dá para vocês terem noção, né? Tem o local para colocar a data aqui, para dizer qual é o dia da semana e ela é lisa. Ela é muito boa para estudar cursos online mesmo ou presencial para fazer as anotações aqui, ela é bem boa. Eu vou usar justamente para anotar a data de prova, para anotar as minhas notas, para anotar tarefas que eu preciso fazer, organizar a minha vida na faculdade com datas de coisas que eu preciso entregar e informações sobre esses trabalhos e provas também. Uma pasta aleatória de muitos e muitos anos, eu sei lá quando eu tenho essa pasta, eu coloquei um adesivo do Poo, ela é bem velhinha, ela é um pouquinho menor do que as pastas tradicionais, eu gosto muito dela porque ela cabe em praticamente todas as minhas mochilas. Bom, então eu sempre tenho uma pastinha catálogo, que é essa daqui, porque às vezes os professores entregam prova, às vezes trabalho, às vezes alguma folha, alguma ficha técnica que a gente precisa entregar, documentos, eu sempre gosto de ter uma folha, uma pasta catálogo dentro da minha bolsa e eu também gosto de ter essa pastinha aqui, uma cópia de identidade aqui, mas ela é assim, ó, e ela tem uns desenhozinhos. E ela é só abrir aqui, que ela tem um espaçozinho aqui, tá vendo? Ela é super simples e custou R$5. Bom, vou mostrar pra vocês então o meu estojo, que é esse daqui, eu comprei, como eu disse, pro quarto período, o estojo que eu tava usando, ele só tinha uma divisão e ele era bem apertadinho, por isso que eu decidi comprar esse no quarto período, porque eu senti a necessidade de levar um estojo maior, eu tava sentindo falta de algumas coisas na hora de estar lá presencialmente na faculdade, eu faço faculdade presencial, pra quem não sabe, na UniRio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu sou do curso noturno, eu estudo à noite de 6 às 10. Mas, de vez em quando, eu também faço matéria no integral, e aí eu acabo ficando o dia todo na faculdade. Acontece. Então, eu sinto a necessidade de levar mais marca-texto, de levar grampeador, de levar tesoura, enfim. Então, eu gosto muito desse estojo aqui, pra mim ele é um tamanho perfeito, ele é grossinho, mas ele não ocupa tanto espaço na bolsa, e ele tem duas divisões. Vou abrir a divisão de trás, que tem menos coisa, eu acho, e vou tirando e mostrando pra vocês. Eu tenho um mini grampeadorzinho, que é super útil, às vezes a gente tem várias folhas pra entregar, então, grampeia e tá tudo certo. Eu tenho uma mini calculadora, que eu confesso que eu não uso muito, mas eu deixo no estojo, porque em algum momento ela pode ser útil. Então, tá aqui. Geralmente a gente faz conta no celular, em aulas normais, em aulas no laboratório dietético, mas quando é prova, a gente precisa de uma calculadora. E aí a gente pode usar ou a calculadora normal, ou a calculadora científica, que eu vou já emendar e mostrar pra vocês, que é essa daqui. Sim, eu tenho uma bolsinha pra guardar a minha calculadora científica, porque basicamente eu amo bolsas, por isso que eu tenho muitas bolsas pra faculdade. Eu uso bolsinha pra tudo. Uma delas é pra minha calculadora científica. Ah, ela é super cara? Não, comprei ela, sei lá, por 20 reais na Shopee, mas eu cuido dela, porque eu não quero que ela estrague, então eu gosto de botar na bolsinha. Ela abre aqui, ó, e ela é assim. Sim, ela é rosa e branca. Ela é super útil, apesar de ter sido bem baratinha, ela não tem marca, é uma marca aleatória. Eu coloco dentro dessa bolsinha aqui, porque às vezes a mochila cai no chão, às vezes eu levo bolsa mais fininha, então ela protege bem a minha calculadora científica. Continuando o que tem nessa segunda parte do estojo, né, na parte de trás, eu tenho uma tesoura. Eu tenho esse marca-texto aqui que a minha amiga me deu, que ela comprou numa lojinha em São Paulo, se eu não me engano, ele é coreano, mas ele já tá bem ruinzinho. Eu usei muito ele, porque como ele era mais fininho, e os meus outros são da Estabilo, que são aqueles mais grossinhos, fazia muito espaço no estojo. E aí eu gostava de levar esse, então eu sempre usava, e aí ele meio que tá bem pouquinho. Uma cola bastão dessas bem baratinhas, essa aqui é da Best Paper, é realmente a mais barata da papelaria. E eu tenho aqui só pra colar pochite, porque às vezes eu compro pochite vagabundo também. E aí eu preciso colar com colinha, porque a cola do pochite não cola. Acontece, né? Então eu sempre tenho, eu acho muito útil. Tenho essas duas fitinhas que eu confesso que eu não uso pra nada, já falei isso pra vocês no outro vídeo, mas eu deixo aqui. Sério, eu não uso pra nada. E também são vagabundinhas, mal tem cola. E aqui eu tenho um restinho de grampo pro grampeador, e tenho alguns clipses. Esse rostinho aqui tem vários, mas tem outro normal também. E eu gosto de prender os meus resumos com isso daqui. Agora, na parte da frente, tem bastante coisa, eu vou tentar mostrar rápido pra vocês, porque o vídeo já tá ficando gigante. E eu falei que nem tinha tanta coisa pra mostrar. Canetas coloridas, eu tenho essas quatro aqui, daquelas bem basiquinhas. Essa daqui é da Jet Luxe, da Compactor, bem simplesinha. Eu gosto de usar pra decorar o caderno. Eu tenho essa daqui da Bic, verde, e tenho uma vermelha também, que aí são cores diferentes dessa, então eu tenho desse jeito aqui. Tenho uma amarela também, dessa outra marca, que é da Compactor. Essa aqui é bem ruizinha, eu paguei dois reais nela, mas ela ainda me serve. Tenho essa daqui, que é da Bic também, que eu ganhei. Ela tem essa ponta, e essa outra pontinha aqui. As que eu uso no caderno são essas bem baratinhas, porque elas são fininhas. E aí, são da Compactor, acho que eu pago um e pouco, um real, ou um e vinte no máximo. Tenho uma caneta vermelha, da Bic, bem velha, da época da escola, que eu deixo aqui, mas eu mal uso também. É só de precaução. Ganhei esse lápis numa feira da faculdade, ele tem uma plantinha aqui, que eu não me lembro qual é a plantinha, mas quando ele acaba e fica cotoquinho, a gente enfia ele na terra e nasce uma plantinha. E ele é muito bom, inclusive, a ponta dele é maravilhosa. Eu não costumo usar lápis, mas como esse aqui é bom, eu deixei aqui. Uma réguazinha de 15 centímetros, que era a única que cabia dentro do meu estojo. Liquid paper, no caso, caneta corretiva, dessa daqui, marca Mercur, que é uma marca boazinha. Isso aqui dura muito. A minha lapiseira, eu não gosto de usar lápis e eu uso lapiseira das mais baratinhas também, que no caso, é essa daqui. Eu acho que é da Compactor ou é da Best Paper, eu não me lembro. Ela é bem velhinha, tá aqui comigo há muito tempo. Ponta de lapiseira, que eu não sei qual é, mas é pra essa lapiseira aqui que eu tenho. Essa daqui da Bic, que também já saiu tudo, ela é como se fosse uma caneta permanente, só que ela é rosa. borracha antiga, e aí eu deixei aqui. E por último, a minha Unipen, Unipen Fine Line, enfim, essa caneta aqui caríssima, mas que ela é muito boa. A minha é ponta 0.3, ela custa uns 16 reais, ela é bem cara, mas ela é muito boa e eu gosto pra fazer título com ela. Vou mostrar pra vocês agora os meus marca-textos, e aí eu prossigo mostrando pra vocês as novas coisinhas que eu comprei pra utilizar na faculdade agora nesse sexto período. Os meus marcadores da Estabilo, eu costumo deixar na minha mesinha aqui de estudos, dentro desse enfeitezinho aqui. Porque os meus marca-textos favoritos são o da Estabilo, só que não tem condições de eu levar isso tudo aqui no meu estojo, sabe? Então eu deixo eles na minha mesinha, geralmente deixo um ou outro dentro do meu estojo. Mas esse ano, eu comprei dois novos que eu vou mostrar pra vocês, e vão ser os que eu vou deixar dentro do meu estojo, e os da Estabilo vão continuar em casa pra quando eu estiver estudando em casa mesmo. Eu tenho o lilásinho, esse aqui neon, esse daqui tá muito pouco, já tá falhando horrores, mas eu não achei dele ainda pra comprar, acabei comprando um de outra marca, roxinho, lilás, também. Enfim, tenho o neon, o amarelo pastel, o rosa pastel, o rosa neon, o verde pastel, laranja pastel, e azul pastel. Esse azul aqui também tá bem velhinho. Então esses são os marcadores que eu costumo usar no meu caderno pra decorar bonitinho, mas eles costumam ficar em casa. Vamos pras novas coisinhas que eu adquiri pra iniciar agora o sexto período na faculdade. Eu comprei duas borrachas novas, que são essa daqui, também da Best Paper, custou 3 reais essas duas borrachas da Best Vibes, e aí elas estão escritas em uma, acredite no seu coração, essa frase tem muito a ver comigo, quem acompanha meus vídeos aqui sabe, meu foco é um só, positividade. Essas duas borrachinhas aqui que, enfim, a minha já tava pouca, relativamente pouca, eu vou deixar uma aqui na mesinha e outra pra colocar no meu estojo também. Comprei 3 marcadores, 2 assim, eu não conheço essa marca, eu não sei se é bom, eu não abri pra testar porque eu queria mostrar fechadinho pra vocês, mas aí no decorrer dos meus vídeos, estudando, study vlog, eu compartilho a minha opinião sobre esses marcadores com vocês. Eu comprei por um único motivo, eles têm cheirinho e têm desenhos de frutinha e é claro que a Nutri pira e por isso que eu comprei. Esse daqui tem tipo um tomatinho, ó, e ele tem cheirinho de menta, ele tem duas pontas, uma ponta chanfrada e uma ponta redonda de 5mm as pontas. E aí eu comprei, ó, marcador com ponta dupla, não mancha a roupa, com cheirinho atóxico e lavável. Eu comprei esse azulzinho aqui, depois eu testo com vocês, e esse daqui com cheirinho de uva e realmente tem um caixinho de uva, tá vendo? Ó, eu comprei esses dois aqui porque o meu lilás clarinho do Estabilo tava acabando e os meus dois azuis, um do Estabilo e aquele outro que eu mostrei pra vocês, eles também estão acabando. Então eu tenho esses dois novos, eu sei que eu deixei eles em casa, por quê? Porque eu comprei esse daqui. Essa caixinha, ah, esse daqui eu paguei R$8,00 em cada um, tá? Não achei tão barato, mas pra mim valeu a experiência por ter cheirinho e por eles serem bonitinhos, apesar de eu não ter testado e não saber que eles são bons. Mas acompanha aí os próximos vídeos que eu aviso. Eu comprei esses daqui que são seis por R$20,00, eu achei que tava num custo benefício bem bom e eles são bem fininhos, ou seja, eu consigo levar todos os seis dentro do meu estojo, porque como antes eu só levava um ou outro, sempre faltava pra eu decorar os meus resumos e geralmente cada tópico da disciplina eu uso uma cor. Então lá o tema é água, geralmente eu uso azul na edição do resumo, quem tem o meu drive sabe, e aí eu venho só marcando com azul, só escrevendo com caneta azul, lápis, enfim. Então eu gosto sempre de ir me guiando pelas cores, sabe? Isso me facilita também na hora de lembrar o que eu coloquei no resumo. E esse daqui então eu vou deixar dentro do meu estojo, também não abri, ainda não testei, posso fazer um vídeo mais específico, descontraído assim, de vlog, de rotina de estudos, pra eu mostrar pra vocês a qualidade desses marca-textos. Pra quem tiver interesse, eles são da marca Kays, também possuem ponta dupla, só que aí ele tem tons neões e tons pastéis, ó, esses aqui são os tons pastéis, e esses aqui são os tons neões. Ótimo, achei o custo muito bom, só testar pra ver se ele realmente é bom. comprei também pochites, por quê? São em tons pastéis, eu não tinha, eu achei o lilás uma graça, o azul, o verdinho e o rosa, pra quem não sabe, as minhas duas cores são verde e rosa, são as cores que eu levo no meu Instagram, são duas cores que eu acho que ficam muito bem em mim, de roupa mesmo, enfim, são cores que eu gosto e que eu uso pra ser a minha identidade visual, e aí eu achei esses dois tons aqui perfeitos pra eu utilizar no dia a dia, sabe? e aí eles também são da Best Paper, se eu não me engano, são 100 folhas de cada cor, e aí são 400 folhas da Best Paper, eu paguei 15 reais nisso, eu não achei barato, mas eu paguei por conta dos tons pastéis, geralmente eu não faço isso, tá gente? Mas, enfim, eu quis, me deu vontade, e foi isso, eu vou usar muito. E por último, e não menos importante, eu adquiri um caderno novo, eu tava usando o caderno de disco, quem viu os meus últimos vídeos, tanto desde o início da faculdade já era caderno de disco, depois eu comprei um novo um pouco menor, e eu super me adaptei a ele, mas eu tava enjoando um pouco dele, e eu também teria que, nesse período, comprar mais folhas, e as folhas desse meu caderno em si, é um caderno que eu fiz com uma papelaria, que vende na Shopee, tem site oficial, eles têm umas folhas específicas, por conta do tamanho do caderno, e tava saindo muito caro, tipo 50 folhas, mais de 30 reais, e assim, pra mim não dava certo, sabe? Então eu deixei ele de lado um pouco, eu usei ele no quarto e no quinto período, agora no sexto período eu vou utilizar um caderno normal, se daqui pra frente eu conseguir comprar a folha, achar que vale a pena voltar com um caderno de disco, eu volto. Mas pra esse período, eu decidi comprar um caderno mesmo, e eu comprei esse daqui, super baratinho, nesse tom pastel verde, ele é da Home Tech, Slim Color, ele é um caderno bem famosinho, assim, ele já é bem antigo, ele tem a versão maior e tem essa versão menor, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, menorzinho, que é do tamanho do meu segundo caderno de disco que eu tava usando, esse caderno aqui pra mim é ótimo, porque ele cabe dentro das minhas bolsas pequenininhas, e ele é bem básico, gente, ele tem essa folha, ele tem essa pastinha aqui, ele tem a parte, né, dos dados, anotações, e aqui tem conteúdo, data de prova, e a folha é bem simples, a folha é bem fininha mesmo, tem que ter cuidado com o que usa, porque senão passa pro outro lado, mas, gente, com o disco que eu quero pra mim nesse período, e sim, eu só comprei um caderno, tá? Tem 80 folhas, e se eu não me engano, eu não fiz ainda a minha grade, mas eu vou cursar em torno de 5 ou 6 matérias, que é a média que eu geralmente venho tendo aí, de número de matérias por período, ele é bem simples, ele custou 15 reais. Eu jurava que o vídeo ia ficar curto, porque eu não tinha muita coisa pra mostrar, mas descobri que eu tinha muita coisa, né, dentro do estojo, pra mostrar um por um pra vocês, mas aqui é tudo no mínimo detalhe, então eu espero que vocês estejam gostando, enfim, não esqueçam de deixar o like de vocês, comentar aqui embaixo também, qual o curso que vocês fazem, se é nutrição, se é outro curso na área da saúde, ou se é um curso que não é da área da saúde, que é de humanas, enfim, comenta aqui embaixo, me diz também qual é a sua faculdade, e em qual período desse curso que você faz, você está cursando. Então eu faço nutrição na UniRio, e atualmente estou indo para o sexto período. Não se esquece também de se inscrever aqui embaixo no canal, para acompanhar meus próximos vídeos, eu estou sempre compartilhando com vocês, a minha rotina, na faculdade, a minha vida acadêmica, sendo estudante de nutrição, e uma universidade pública e federal, aqui no Rio de Janeiro. Falo sobre a minha rotina de estudos, dou dica para caloros, dou dicas para estudantes de nutrição, e também estudantes para outras áreas da saúde, falando sobre universidade, sobre projetos de extensão, monitoria, horas complementares, dicas de estágio, e muito mais. Bom, vou mostrar para vocês agora, os meus dois gelecos, sim, eu tenho dois gelecos, e eu guardo eles, em portas gelecos. Esse daqui, é o que está escrito nutrição, que tem todos esses enfeitezinhos aqui, eu comprei ele na Shopee, tem um enfeitezinho aqui, e aqui tem o meu jaleco de cozinha, o meu jaleco que eu uso para as aulas práticas, no laboratório dietético, eu vou colocar um videozinho, aí em cima desse, para vocês conseguirem ver, porque eu não vou abrir aqui para vocês, mas ele é um jaleco maravilhoso, que eu adquiri, tem alguns períodos, e ele é muito lindo, gente, eu particularmente acho ele muito lindo, a golinha dele, tem estampa de frutinha, eu acho ele bem frufru, e eu sou frufru, então assim, eu sou completamente apaixonada por ele, e também tem a toquinha combinando, é claro. E nesse daqui, eu guardo o meu jaleco, que vamos dizer que é o meu jaleco de clínica, talvez, é o que eu usei no meu estágio, na clínica da família, é o que eu uso, é o que eu usei no laboratório de química, na faculdade, na aula de micro, na faculdade, enfim, é um jaleco básico, né, ele é de algodão, ele tem o meu nome, tem nutrição, tem o símbolo da Unirio, num dos lados do braço, então assim, é aquele jaleco bem básico, que vai do início ao fim da faculdade, para ele sair da faculdade bem surrado, é ele, tá, então eu guardo ele dentro desse porta-jaleco, que está escrito, fazer o que ama, e ser feliz no caminho, que também é uma das, das minhas falas, aqui nos meus vídeos, no canal, para quem me acompanha, eu gosto de ter coisas desse tipo, como dizer da borracha, ou dizer no meu porta-jaleco, parece ser uma coisa boba, uma coisa clichê, mas são mensagens como essa, que fazem total diferença, na nossa vida agitada, na nossa correria, e quando a gente talvez, pensar em desistir, coisas desse tipo, fazem a gente ver tudo com novos olhos, e voltar para o nosso eixo, voltar para o nosso propósito, bom, comprei uma garrafinha nova, para esse ano, uma das bem baratinhas mesmo, ela é de plástico, enfim, gente, bem básica, foi 20 ou 15 reais, eu não me lembro, e ela também tem uma frase, que é, faça dos seus sonhos, um objetivo, gente, adoro frase de efeito, tudo meu basicamente, tem uma frase de efeito, tá, e é isso, bom, vamos agora, oficialmente, mostrar a minha mochila, que não é nova, algumas pessoas já viram, eu já usei ela, bem no início da faculdade, que é, essa mochila aqui, da Kipling, ela é uma mochila muito antiga, ela tem mais de 5 anos, eu tenho duas mochilas da Kipling, originais, que é essa, e a minha vermelha, que eu tava usando no outro período, a minha primeira, eu comprei, é, lá fora, né, nos Estados Unidos, e essa daqui, eu comprei, usada, de um menino, que comprou nos Estados Unidos, não gostou da mochila, estava vendendo por um preço super barato, quando se trata de mochila da Kipling, eu comprei há muito tempo atrás, por 200 reais, assim, a mochila é impecável, novíssima, e é essa daqui, ela é diferente, ela é estampadona, eu gosto muito dela, mas eu acabei não usando ela, tem um tempinho, né, e como eu passei dois períodos, um ano inteiro, usando a vermelha, eu decidi trocar, só pra não pesar muito a mochila, né, não ficar desgastando a mesma mochila, então, eu vou utilizar agora, nesse período, essa daqui, é a mesma coisa, tem a divisória aqui, tem uma outra divisória aqui, tem várias coisinhas, isso aqui vai prender chave, que é muito bom, e aqui dentro também tem essa coisinha aqui, a mochila é super espaçosa, super resistente, mochila da Ripley, adquirir uma vez, é pra vida toda, porque ela tem uma durabilidade maravilhosa, e aqui ela também tem um negocinho pra notebook, que geralmente eu coloco o meu jaleco, porque eu não levo notebook pra rua, né, enfim, quem é do Rio, sabe do que eu tô falando, é um perigo constante, e aí essa daqui, tá sem o macaquinho, o macaquinho dessa aqui é Gigi, ele é um verdinho, o que foi esse verde aqui, enfim, eu lavei a mochila, tá, então eu tirei o macaquinho, mas eu vou colocar em breve, e aqui também tem outro zíper, o único ponto negativo da mochila da Kipling, é que com o tempo vai descascando aqui em cima, vai saindo norma, enfim, mas ela é muito boa, super resistente, e ela super me serve, pra passar o dia todo na rua, pra levar peso mesmo, a casa toda, jaleco, garrafa, cadernos, estojo pesado, tudo que você quiser levar, dá pra levar aqui, necessaire, rio card, enfim, qualquer coisa, gente, tipo, tudo, o que você quiser levar aqui, dá, troca de roupa, que eu ia pro estágio, ia pra academia, levava roupa da academia, tomava banho, botava roupa, pra ir pra faculdade, então, tipo, cabia tudo aqui dentro, ela é realmente muito boa, e muito resistente, então é essa, que eu vou estar utilizando, agora, nesse sexto período, e por último, a minha lancheira, que é essa daqui, também é da Kipling, mas não é original, é uma réplica, ela é muito idêntica, o material é o mesmo, assim, com uma qualidade, tipo, pouquíssima inferior, ela é muito boa, bem parecido com o material original, também tem o macaquinho, só que aí arrebentou, e eu não preguei de novo, o macaquinho também não é original, lógico, mas é no mesmo tom, enfim, eu tenho que colocar ele de volta aqui, e ela é muito boa, ela tem essa divisão aqui embaixo, que geralmente eu coloco o meu prato de vidro, que tá aqui, e um paninho de prato, aqui em cima também, ela é bem espaçosa, e por dentro ela é assim, ó, e aqui tem os meus talheres também, que eu deixo aqui dentro, ela não foi tão barata, mas por ser uma réplica, réplica, né, porque acho que não existe o original, tá aqui, mas ela, eu digo réplica, porque ela super passa como original, e como a minha mochila era vermelha, eu comprei justamente pra fazer o conjuntinho, e como eu vou usar com essa daqui, que é super estampada, ela também combina, tá vendo? Então, essa é a minha merendeira, bolsa de marmita, como vocês quiserem chamar, eu não sei se eu vou usar muito ela esse ano, mas eu acredito que sim também, vamos ver, adquirei ela no passado, acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, em vídeo de material escolar da faculdade, mas eu sempre mostro montando ela no meu Instagram, aqui nos vídeos de rotina também. Bom, gente, eu acho que eu mostrei tudo que eu tinha pra mostrar, as coisinhas novas, as coisinhas não tão novas, mas, basicamente, é isso que eu tô levando pro meu sexto período da faculdade de nutrição, vão vir aí outros vídeos, onde eu vou testar esses materiais novos com vocês, vou organizar o meu caderno, enfim, vou mostrar organizando a minha mochila, vai ter um vídeo, talvez, eu acho, mostrando todas as mochilas que eu tenho, mostrando o que eu levo dentro da minha mochila, e o que eu levo dentro de cada mochila, eu acho isso interessante também, não sei se vocês gostam, não sei se é muito a ver com o que eu falo aqui de nutrição no canal, mas é um vídeo interessante pra quem gosta de coisinhas de organização, de bolsa, eu particularmente gosto, e, é claro, vídeo de rotina, onde eu mostro o que eu tô levando na minha marmita, enfim, também vou trazer uns vídeos a mais, mostrando o que eu levo pra faculdade, pra comer, a minha alimentação do dia a dia, e é isso, se alguém tiver sugestão de vídeo também, pode deixar aqui embaixo, que eu faço em breve pra vocês, tá bom? É isso, comentem aqui embaixo o que vocês costumam levar pra faculdade de vocês, se tem algum material aqui que eu mostrei, que vocês também usam, ou se tem algum material que eu não mostrei nesse vídeo, e que pra vocês é essencial levar pra faculdade, tá bom? Um beijo, e eu vejo vocês em um próximo vídeo, aqui no Passos de Nutri. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho